Olha meu Guaraninha, olha cara, que igreja maravilhosa aqui no centro de Lima, feita pelos colonizadores. Quando veio a conquista espanhola aqui nos anos 1800, eles faziam suas igrejas, tudo trabalhada e com detalhes em oro. Pode dar uma olhada, vamos conferir. Esta aqui é a igreja de Santo Marroquim, no meio do centro de Lima. Olha esse trabalho, Limpo. Olha esse trabalho espetacular, tudo trabalhado em madeira e oro. Que maravilha, Olímpio. Olímpio, aqui é uma belezura, cara. Olha aqui os cantinhos, tudo feito no ouro. Vamos salindo por aqui. Vamos apreciar todos os detalhes desta igreja. Alex, aqui ó. Nunca me pega nesse filme, Alex. Viu, Alex? Nunca me enciuma nesse filme. Nunca me enciuma. Neste filme, Alex.